Os meus pais se divorciaram bem cedo e aí ficou eu, minha mãe e meu irmão. E minha mãe, ela conheceu um cara por internet, nós somos do interior da Rondônia. E ela ficou conversando com esse cara por bastante tempo. Passou mais ou menos uns dois meses que eles estavam de papo e ele veio de Minas Gerais conhecer a nossa casa na Rondônia. E aí ele foi muito divertido, tanto comigo quanto com meu irmão. A gente ficou ali, todo mundo junto, balalabelele, e assumiu um relacionamento com a minha mãe. Ele foi embora e eles continuaram conversando. Passou um tempo e aí a minha mãe virou e falou, nós vamos lá em Minas conhecer agora a família dele. Passar férias. Falei, ah, tá bom, né? Foi eu, ela e meu irmão também. Chegamos lá em Minas, conheci as sobrinhas deles, que no caso minhas primas postiças, super legais, gente boa, curtimos as férias inteiras. E depois voltamos pra Rondônia. Quando a gente já estava lá na Rondônia, minha mãe, né, super apaixonada pelo meu padrasto, falou, a gente vai pra Minas. E eu falei, não! Tipo, uma coisa é ir passar férias, outra coisa é mudar de estado ali na minha cidadezinha, com os meus amigos, minha escola, minha avózinha, né, meu pessoal. E obrigados nós tivemos que ir pra Minas Gerais. Eu, a minha mãe e o meu irmão. Quando nós chegamos lá, o meu padrasto morava na casa da mãe ainda. Então, a minha mãe teve que alugar um cantinho pra gente. E ali nós ficamos. Só que, como o meu padrasto morava com a mãe, minha mãe teve que alugar um lugar, aí o irmão do meu padrasto morava numa casa que também era dos pais do meu padrasto. E aí ele pegou e se mudou e liberou essa casa. Então, o meu padrasto, minha mãe, eu e meu irmão fomos morar nessa casa, no caso dos sogros, dos sogros da minha mãe. Aí a gente estava lá, bem de boa, tal. Passou um pouquinho, a minha mãe começou a ficar mal. Começou a ficar fraca, começou a vomitar, começou a passar mal. Ficou bem ruim e aí ela decidiu fazer um teste de gravidez pra ver se era gravidez. E quando ela fez o teste, deu positivo. E minha mãe ficou muito abalada com isso, porque ela não queria de jeito nenhum, tal. Mas a gente deu todo o apoio do mundo pra ela. Aí, o que aconteceu? Eu sentia que quando a minha mãe saía pra trabalhar, meu padrasto era muito legal comigo e com o meu irmão. Ele começou a fazer coisas do tipo, pôr a mão na minha coxa, dá uma apertadinha na minha coxa, dá uma apertadinha na minha cintura, passar a mão na minha cintura. Mas como eram coisas assim, carinhosas, eu não sabia diferenciar se aquilo, de certa forma, era um assédio ou se aquilo era carinho. Até porque existe outra forma de fazer carinho, né? Eu me incomodava, mas eu não falava nada, porque eu não sabia como me expressar diante dessa situação. Mas, isso foi muito legal pra eu começar a ficar ligada. E eu sempre acompanhei canais de internet, acompanhei Instagrams, essas coisas, que falam sobre assédio, abuso, perigo, atenção. E eu sempre fui uma menina, assim, ligeira pra essas coisas, né? Aí, como a minha mãe tava mais fraca, eu acredito que ele se sentiu mais... Tipo, foi mais corajoso, entende? Tipo, ah, e agora ela tá grávida, ela tá na minha mão. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Que ele começou a ficar mais ousado comigo, entendeu? A querer fazer coisas a mais comigo. E eu tinha um pouco de medo, de receio daquela situação, mas eu já passava pela minha cabeça. Se ele tentar fazer alguma coisa comigo, eu meto berro. Eu grito, eu xingo, eu não tô nem ali. Se minha mãe acredita ou não acredita em mim. Mas deixar ele fazer, ele não vai fazer nada comigo, não. E olha que ele era legal. Aí, um dia, eu estava tomando banho, e lá na casa da minha mãe, lá da mãe dele, que a gente tava morando, a porta, ela não fechava 100%, entendeu? Então, ela ficava meio assim, meio aberta. Ela tinha, tipo, uma travinha que não deixava ela puxar. E minha mãe tava passando mal, deitada com o meu padrasto no quarto. E eu cheguei, tava lá com a minha mãe, brincando com a barriga dela. Falei, mãe, vou tomar banho. Peguei minha toalha e fui pro banheiro. Tô ali bem linda tomando meu banho. E quando eu olho pra porta, quem tá vendo eu tomar banho? O meu padrasto. Ele levantou da cama que a minha mãe tava, pra ir lá me ver tomando banho. E aí, na hora, eu peguei, corri, e tentei, tipo, puxar, tipo, empurrar a porta. Mas ela não fechava. Cara, eu fiquei com muito medo. Peguei uma toalha, comecei a, tipo, segurar a toalha tomando banho. Perdi minha paz total. E falei, eu vou fazer alguma coisa. Quando eu saí do banheiro, minha mãe tava, né, lá no quarto. Cheguei nela e falei pra ela, mãe, o meu padrasto tava na porta do banheiro vendo eu tomar banho. E na hora ele falou, tá doida que eu fiz isso? Falei, não, eu não tô doida não, eu vi. E ele falou, não, você tá vendo coisa? Você tá querendo me colocar contra sua mãe? Eu falei, não, não tem necessidade nenhuma, porque eu gosto de você. Não tem por que eu te colocar contra minha mãe. Você é o pai do meu irmão agora. Eu quero que você me respeita. Eu não gosto quando você pega em mim, quando você passa sua mão na minha cintura, quando você... E minha mãe ficou daquele jeito. Minha mãe foi questionar ele, claro, né? Ele ficou super sem graça com aquela situação e falou pra me respeitar, né? Graças a Deus, minha mãe teve uma atitude, uma iniciativa, mas eu também me defendi dentro daquela situação. Enfim, o meu padrasto nunca mais, nem olhar torto pra mim, ele não olhou. Hoje, eu vim contar pra vocês essa história, porque na maioria das vezes, a gente sente medo, a gente sente intrigada, a gente sente reprimida, a gente sente receio, né? E por mais que a minha mãe não me defendesse, eu não tava nem aí se ela ia me defender ou não. Eu ia me defender, entendeu? Por quê? Porque eu já tava grandinha, eu já sei falar, eu sei correr, eu sei estudar, eu sei lavar louça, eu sei lavar roupa, eu sei limpar a casa. Então, por que eu não sei falar para, eu não gosto disso? Para, eu não gosto da sua brincadeira. Não toca a mão em mim. Você fez isso e eu não gostei. Entendeu? Por mais que existisse uma treta dentro de casa, a minha fala foi o que me defendeu, foi eu ter pedido ajuda, foi eu ter pedido ajuda não, foi eu ter falado para a minha mãe, entendeu? Mãe, ele fez. E por mais que ele bateu de frente comigo, negou o que ele fez, eu não deixei ele passar impune disso, eu não deixei a força dele me vencer, eu não deixei a voz dele ser mais alta do que a minha, entendeu? Eu não cheguei ali com dúvida se ele me olhou ou não, eu cheguei com certezas. E além de falar para ele que eu tinha certeza que ele tinha me olhado no banho, eu ainda falei para ele que não gostava das brincadeirinhas que ele fazia comigo. E hoje, eu uso a minha história de exemplos para incentivar outras garotas, outras meninas que são mais tímidas, são mais reprimidas, não tem apoio de mãe e de pai, para buscarem essa força dentro de si e se defenderem. Porque talvez, se eu não tivesse falado nada, vai saber o que é que ele poderia fazer comigo, não é verdade? Então fica de exemplo para a maioria das meninas. Não tenha medo, tenha força. Té, Cat, tudo bem com vocês? Eu adorei essa história, exatamente porque eu sou uma dessas influenciadoras que estou sempre falando que não pode ser feito, balalá, belalê. Então, esses jovens que assistem o meu canal, tenham uma noção de que isso não pode ser feito. E buscar essa força dentro de você, falar o que aconteceu sem medo, com certeza, com verdade, faz com que as outras pessoas acreditem em você. E mesmo que os outros duvide, você não precisa duvidar de si porque os outros não acreditam em você. Continue acreditando e lutando pela sua inocência, pela sua paz, pelo seu conforto. Não deixe ninguém tirar de você o que é seu. que é o que? Que é a sua alma, o seu cuidado, o seu espírito, a sua bondade. Tá bom? Eu adorei essa história. Fica de exemplo, tá bom, meninas? Para vocês terem coragem sempre de pedir ajuda, de enfrentar aquele agressor, porque muitas das vezes, o agressor faz porque ele consegue te manipular, ele consegue fazer com que você duvide de si mesmo. E quando você acredita em si mesmo, nada e nem ninguém faz você duvidar do que está acontecendo ali. Tá bom? Se você também já enfrentou algum tipo de agressor, algum tipo de abusador, me mande sua história, deixe nos comentários o que você achou da atitude dessa menina. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.